Quero me solidarizar com as famílias, milhares de famílias que foram atingidas duramente pela enchente do nosso estado. Com certeza o Brasil inteiro está acompanhando, mais de 100 municípios foram atingidos e tem cidades que ainda estão debaixo d'água, há dias, há semanas. E quero parabenizar a sociedade civil organizada, os prefeitos, os vereadores, pelo trabalho que vem fazendo, de ajuda mútua, e ao governador Jorginho Melo, a defesa civil na pessoa do coronel Armando, a bancada federal coordenada pela deputada Carolina Detoni, a defesa civil nacional que esteve lá, os ministros atendendo, socorrendo, ajudando e com certeza absoluta nós estamos mandando todos os levantamentos das áreas que foram atingidas, que são empresas, comércio, estradas, agricultura, senhor presidente. E com certeza absoluta nós precisamos e vamos ter a celeridade da defesa civil nacional para mandarmos recursos para Santa Catarina.